e agora no estúdio ao vivo uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Muito bem, a gente tá recebendo aqui no estúdio a Mari Barroso, ela é proprietária lá da Farma Shopping que tá ali confortavelmente instalada no Macapá Shopping e a gente tá aqui no desdobramento, né? São três semanas seguintes que a gente vem sempre falando de empreendedorismo através do nosso parceiro que é o Sebrae, a gente recebeu o Maicon Richarlison aqui, na semana seguinte recebemos aqui a Demilce, que é gerente de projetos da unidade de educação empreendedora lá do Sebrae e a gente tinha assumido o compromisso a partir da parceria que a gente tem através da ONU na consultoria e o Sebrae de trazer aqui alguns personagens e a Mari é uma dessas personagens, essa semana ela frequentou, já são duas semanas seguintes, né? Ela tem passado treinamentos do Sebrae e uma sacada muito bacana do Sebrae foi pra dentro do empreendimento, né? Foi lá pra dentro do shopping, né? E a Mari tá aqui no estúdio com a gente. Oi Mari, tudo bem? Seja bem-vinda aqui a Diária Pena. Tudo bem, bom dia pra todos. Bom dia. Você tava dizendo que é a sua primeira vez no estúdio de rádio? Isso. Ah, que bom. Gosta de rádio? Gosto. Rádio faz companhia, né? Sim, no carro é a melhor companhia. Exatamente. Bom, Mari, como é que você se viu empreendedora? Como é que é a sua história com empreendedora? Acho que o então você era comerciária. Isso, comerciária, exatamente. Quanto tempo nessa farmácia? Quinze anos como comerciária. Caramba, quinze anos. E você é mapaense? Não, sou paraense, mas já moro aqui há mais de vinte anos. Mais de vinte anos. Muito bem. E aí tem uma história, né? De a partir de tantos anos, né? Nessa empresa, infelizmente o proprietário perdeu a luta por covid, não é isso? Sim. Na pandemia? Uma pena. Como é que é o nome dele? Salim Tumab. Salim, com esse nome, de onde ele deve ser? Ele é turco, se me falha a memória. Ele é turco, não é? Isso. Poxa vida. E a família dele não quis continuar com o negócio da farmácia? Não. Na verdade, ele sempre ele sempre dizia, né? Que se um dia acontecesse isso, ele tinha três, tem três filhas, né? Que ficaram, mas já não moravam aqui, nunca moraram aqui e não não fizeram questão, né? Na época pra continuar, né? O legado dele. E eu juntamente com a esposa dele, tentamos ainda, né? Fazer o repasse de várias formas, mas não foi possível. E no meio do processo me despertou interesse em continuar, né? Porque eu já trabalhava muito tempo, já entendia bastante coisa referente ao ramo e em comum acordo com ela, decidi continuar. E qual é o mote da Farma Shop? Qual é o principal, o carro-chefe da Farma Shop? Ah, sim, é. Produtos ortopédicos em geral, né? Principalmente cadeira de rodas. Trabalhamos. É uma especialidade mesmo. Sim, vários modelos, dá mais simples até uma mais especial, né? Pra criança, adulto. Tipo, cadeira motorizada, tem lá? Elétrica? Ainda não temos, mas futuramente, teremos, né? É um custo bem mais alto. Sim, bem mais alto. Talvez se pintar uma encomenda, você pode mandar? Por encomenda, sim. Sempre já apareceu alguns clientes procurando e nós, é, é, damos a dica da encomenda, né? Mas ainda não efetuamos nenhuma, nenhuma venda ainda referente a esse produto. Ô Mari, com esse nome, Farma Shop, é uma, é uma franquia, é uma, é um empreendimento orgânico do, do próprio shopping. Como é que surge o nome ou a marca Farma Shop? Foi mesmo através do seu salinho, né? Que ele, ele, ele teve a ideia, né? Então não é uma franquia, não é uma bandeira nacional. Não, não, foi desde, desde o início do Macapá Shopping mesmo, ele era uma farmácia comum, né? De medicamento, com farmacêutico, mas antes dele falecer, nós já tínhamos esse, esse projeto de mudar de farmácia comum para somente esses produtos ortopédicos, né? Até por conta que o mercado se expandiu muito em relação a outras farmácias, né? É, e então nós, eu resolvi levar à frente já o que, o que já era projeto dele, né? Que idade ele tinha seu salinho? Setenta e dois. Setenta e três é o que se chama, né? De segmentação, né? Buscar um determinado nicho e se especializar e focar. Claro, é preciso perseverar que a tendência, né? De ser mais um na multidão é comum e você resolveu apostar no diferencial. Sim, é isso. Muito bem, e como é que surge a parceria com o Sebrae, né? O Sebrae, segundo falou a Demilce aqui com a gente, ela teve com a gente no sábado passado. É, é sempre, o Sebrae é um grande parceiro, eu sempre falo pra Demilce e os outros parceiros do Sebrae, que eu sempre fui muito fã do Sebrae. Eu primeiro admiro o Sebrae há muitos anos e, como diz o Iraçu, desde o tempo do Sebrae com C. O Sebrae já foi com C. E aí tinha um slogan antigo que dizia Sebrae parceiro do povo brasileiro. Então é sempre estar ali antenado com as, ao longo da história, as principais tendências, né? Do, 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 do empreendedorismo. Agora, a tendência é o marketing digital, né? Estar na internet. Foi nesse sentido que você buscou esses novos treinamentos, as oficinas que visam ajudar o empreendedor a estar na internet. Sim. Quando o seu salinho era vivo, que ele, ele administrava, né? A loja, tinha uma pessoa, é, capacitada pra fazer, né? As mídias, as mídias sociais. E depois que ele, que ele se foi, tudo mudou, né? As coisas, é, ganharam outro, um outro rumo e, e também ficaram mais difíceis, né? Porque ele que tomava conta de tudo, ele ficava à frente de tudo, todos os trabalhos, enfim. E tivemos que nos desfazer dessa pessoa, por conta também dos custos, né? Pra diminuir custos. E, e com essa, com essa parceria do SEBRAE, com a Capachop, eu resolvi, é, aderir, né? Os cursos, porque também eu, eu, eu tinha pouco conhecimento dessa área, né? De, de rede social. E, pra mim, foi de amplo conhecimento. Nessas três, vamos entrar na terceira semana, fazendo, né? O curso. E tem me despertado o maior interesse e, e com certeza foi de bom proveito. Ah, sem dúvida alguma. Eu tô até procurando aqui, eu tinha subido no compromisso, eu fui um dos facilitadores, né? Convidados pelo SEBRAE, através da UNA Consultoria. Aí está, já tem algum tempo que a gente tá nessa parceria. E aí eu pedi que a Mari, no, um dos, das oficinas, uns trabalhos práticos, né Mari? Pedi que você reenvie aqui, porque eu, eu postei no story, né? Você mandou, eu disse, olha, faz o seguinte, me marca lá que eu compartilho. Só que agora já foi, né? Depois de vinte e quatro horas, já não está mais disponível o, ah, cadê? Ah, mas ela fez um aqui, ó. É amanhã, estaremos na Rádio Diário FM, a partir das oito horas da manhã, Farma Shopping, produtos ortopédicos. Tá aqui, deixa eu ver, não sei pro Breno, ó, mas vou passar aqui na câmera, ó. Isso, já foi você que fez? Sim. Olha aí, tá vendo? Já resultado da, da nossa parceria. É, importante é isso, né? É acreditar que dá pra fazer, não é isso? É importante fazer. Aliás, tem essa, essa, essa pegada de que a rede social, é, as pessoas querem ver pessoas, né? E é interessante quando você mesma, ou você mesmo, empreendedor, mostre, poste fotos da sua rotina, é, o lado mais humano do empreendimento, não só, é ver, ver, ter o seguidor como um potencial comprador, né? Uma reflexão interessante essa, né? Sim. Gostou da experiência? Muito. A ponto de já chamarem você de blogueirinha agora na família? Talvez. Muito bacana. Olha, Mari, uma coisa que a gente percebe, né? A maneira muito respeitosa, os seus olhos marejados quando fala do seu salinho, né? Do legado, né? São quinze anos, não são quinze dias, nem quinze meses, que legal, viu? Uma experiência muito bacana e a gente fica feliz de ter você aqui, compartilhando essa história, que o comércio é muito feito disso, eu sempre falo, do quanto é importante, até para um candidato a emprego, ele se habilita, não só na hora de caprichar no currículo, mas conhecer a cultura da empresa. O que está por trás desse empreendimento? É com a história deles, né? É muito interessante, e assim como o seu salinho, que é da Turquia, tantos outros empreendedores estrangeiros, alguns países em que as crianças, os jovens são preparados para atuar no comércio, né? Eu imagino que nesses quinze anos ele deixou muitas frases, muitos ensinamentos que você deve hoje lembrar e repassar. Sim, muito mesmo. Seu saliano é uma pessoa maravilhosa. Ainda não escutei ninguém dizer o contrário, né? Nesse, até hoje entram pessoas lá que se surpreendem ao saber, né? Que ele se foi por conta disso, né? Que por onde ele passava, ele deixava algo de bom para todos. É, que Deus o tenha, sem dúvida alguma. E quero te parabenizar por manter essa pegada, acho que é uma homenagem, né? Que você pode prestar para ele, a gratidão, é esse respeito que você tem com a família dele, né? A esposa mora aqui? Sim. Ah, ela mora aqui. Mas ela tem outra atividade? Ela trabalha no Conselho de Farmácia, Dona Maria José. Ah, ela é farmacêutica? Não, acho que ela é secretária, algo assim lá. Hoje, inclusive, nós temos uma pauta aqui, eu abri o programa falando aqui do Conselho Federal de Farmácia. Hoje nós vamos ter uma farmacêutica aqui falando com a gente daqui a pouquinho, às oito horas. É a doutora Gil, que é farmacêutica e sobrevivente do câncer de mama. E ela vai compartilhar a história dela com a gente daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do programa. Ô Mari, queria realmente agradecer a tua vinda aqui. agradecer pela confiança de ter se inscrito na oficina do SEBRAE, nos cursos do SEBRAE e que frutifiquem aí outras parcerias, outros treinamentos, como eu costumo dizer lá em casa, né? Esse HD da gente é um HD que nunca enche. Toda informação que for sendo armazenada aí vai ter algum proveito, né? Eu que agradeço a oportunidade e vou deixar a oferta aqui, aproveitar, né? Opa, tem promoção? Uma promoção especial da Farmashop para os ouvintes do Conexão. Fazer o comercial da Farmashop e dizer que aos clientes que chegarem hoje e dizer que ouviram o programa do Kleber, né? Vão receber 10% de desconto. Opa, olha aí, Brenão, 10%. Hoje nós funcionamos até as 18 horas, então chegando lá, dando o recadinho da rádio, vai receber os 10% de desconto. A Farmashop fica no térreo. No térreo do Macapá Shopping. O acesso é por fora mesmo do shopping, não precisa nem entrar no shopping. Não, não precisa entrar no shopping. É ali na... deixa eu ver, fica ali perto do negócio do milkshake ali, né? Isso, bem... Na rampa do supermercado ali, antes da rampa. É, antes da rampa um pouco. Bem na esquina da Leopoldo Machado com a Thaí de Teive. Ah, pronto. Na esquina ali, na saída do estacionamento subterrâneo. Bem ao lado da farmácia, né? Isso. Tem uma saída ali? Exatamente. Muito bem. Então tá valendo a promoção hoje na Farmashop, do Macapá Shopping. Chegou lá dizendo que ouviu na Diária FM aqui a promoção. Já pode, não é, reivindicar. É exigir o desconto de 10% em qualquer produto? Qualquer produto. Qualquer produto. Hoje, durante o dia todo. Ah, tem um brinde? Vamos lá. Então, peraí, Brenda. Abre a câmera aí. Bota na geral aqui do estúdio. Que a Mari vai até ali. Tem um brinde pra sortear? Sim. Como é que a gente vai fazer o sorteio? Vamos fazer agora? Que a gente trouxe pra disponibilizar, né? Ah, tá bom. E fica a critério do programa, né? Tá bom. Pode, deixa eu, enquanto você pega lá, deixa eu ir aqui nas interações, na live. Cadê aqui? Tamo aqui na live. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Quem já passou por aqui. Paulo da Veiga Moreira. Promotor de Justiça do Ministério Público do Amapá. Hoje já aposentado. Tá curtindo aí. As alterosas montanhas de Minas Gerais, né, doutor Paulo? Ele disse, olha, abração pra você e todos do programa e pro povo querido do Amapá. Mensagem bonita aqui do doutor Paulo da Veiga Moreira. A Raimunda Ramos diz, bom dia, Kleber Barbosa e bancada, aguardando o meu bom dia. Pronto. Tá aqui. Bom dia pra você, Raimunda Lino Ramos. Olha só quantos brindes, cara, que vieram pra... Ó, então é o seguinte. Primeiras mensagens aqui. Já vão ganhar brinde aqui. Pronto. Quem entrou na live, deixou mensagem, já ganhou brinde. Primeira delas aqui, a que entrou logo no comecinho do programa, foi a Raimunda Lino Ramos. Ela é moradora do bairro Parque dos Buritis. Aliás, Parque dos Buritis tá com visual novo, né, Raimunda? Que bacana. Tive ontem lá, o convite do presidente da Associação de Moradores, o Carlos Alcântara, porque o Parque dos Buritis está sendo todo asfaltado, viu? Todo asfaltado, as ruas, ruas e avenidas, né, as transversais do Parque dos Buritis, a Raimunda Ramos. A rua dela, inclusive, está sendo asfaltada. Raimunda, parabéns. Manda uma foto sua curtindo a rua aí, asfaltada. A quem mais? Então, olha, Raimunda Ramos, tá bom? Já põe aí um brinde pra Raimunda Ramos. O que você pode dar? É uma senhorinha, deve ter com... A Raimunda deve ter lá uns seus cinquentinha. Uma jovem senhora, amiga da gente, já cliente lá da Toque de Luz Massoterapia, né, Raimunda? É, a minha amiga. Opa, olha aí. Mostra aí, Breno. Mostra aqui na câmera aí. Ô, Mari, o que é isso aí, Mari? Que é uma mãozinha coçadora de costas. Bom, a Bruna, a Bruna, minha filha, está dormindo nesse horário, né, Breno? Não tem problema de eu entregar a bocada. Quando a Bruna viu um desse aqui, a primeira vez na vida dela, foi na casa da minha irmã, da minha irmã Andréia. E ela perguntou, o que é isso aqui? Aí minha irmã disse, ah, é um coçador de costas. E ela disse, eu tenho muita coceira na costa. Foi uma falta cavada, igual o Neymar. Ó, aqui, ó. Olha só. Tem hora que a gente não alcança, né? Faz contorcionismo e não alcança. Olha que brinde legal. Isso serve pra costa, mas serve também ali pra trás da panturrilha. Tem um negócio numa coceira atrás da panturrilha que você não alcança. Olha aqui, ó. Ah, que legal, cara. Então tá aqui. Esse vai pra Raimundo da Ramos? Pode ser? Pode ser. Pronto. Coloca aí na embalagem o nomezinho dela aí. Então tá aqui, ó. Tô com a proprietária da Farmashop, a Mari Barroso. A história é muito bacana. Que bairro você mora, Mari? Eu moro no Zerão. Mora no Zerão. Zona Sul de Macapá. Então tá aí. A Mari tá aqui. Trouxe vários brindes aqui. Ah, não acredito. Olha o que veio, Breno. Olha o que veio. Eu já fui lá na... O primeiro que eu comprei desse aqui lá pra clínica, Toca de Luz, foi lá, inclusive, na Farmashop. E aí eu já voltei lá e ela disse, não, tá em falta, mas vai chegar. Chegou o massajador capilar. Ah, olha aí. É muito bacana isso aqui. Nossa. Top. Tem muitos brindes aqui. E o que que é isso aqui? Que é uma corda de pular. Ah, uma corda de pular. Muito bacana. Então tem dois massajadores. Tem uma caixa de bombom que o Breno tá de olho arregalado aqui pra cima dessa caixa de bombom. Mas ele tá de dieta agora. Eu acho que ele não vai querer, não. E aqui o que que é? Esse aqui é um jogo de faixa para exercício. Mini Band. Três. Três níveis de força. Pra quem precisa fazer circuito funcional, né? Ajuda demais isso aí. Ajuda na chamada fortalecimento. Galera que faz corrida de rua, não adianta só correr. Tem que fazer o fortalecimento muscular. Além de ajudar a tonificar o corpo inteiro, previne lesões, né? Você fortalecendo a musculatura, principalmente as articulações. Você fica com uma boa base. O que mais? É isso? São esses brindes, né? A caixa de bombom pode ficar pra equipe mesmo, tá? Porque posso contar a história da caixa de bombom? Por favor, Mário. Quando eu falei, botei no grupo da minha família que eu vinha no programa, né? Todo mundo gostou, aplaudiu, né? Meu irmão mais velho disse, já tem uma caixa de bombons pra dar de brinde. Ele que deu. Isso. Seu irmão. Como é o nome dele? É Emerson Barroso. Emerson Barroso. O que ele faz, o Emerson? Trabalha com poço artesiano. Olha aí, que legal, já põe o telefone dele, sabe que nós, hoje em dia a informação é tudo, né? Sim. Quem nunca, né, precisou. E tem mais um brinde que não veio, mas pode ser retirado. Emerson, é? Sim. O telefone do Emerson. Ah, não, depois tu me... O Emerson, ele tem rede social? Emerson. Emerson Barroso. É assim mesmo. Emerson Barroso no Facebook. Poço. Poço artesiano. Poço artesiano. É aquele que não acaba nunca a água. Exatamente. Muito bacana. E agora, inclusive, surgiu essa notícia de que a concessionária de saneamento do Amapá vai taxar, né, quem tem poço, pra pagar uma taxa pra manutenção, alguma coisa, do licenciamento do poço. Isso. É essa que é a justificativa. Então, Emerson Barroso, você procura ele no Facebook, trabalha com isso. Isso. Então, tá aí uma faixa, pra quem quer fazer treinamento funcional. Uhum. A... Como é que chama? A Raimunda ganhou já o coçador, a mãozinha. Tem lenço? Ah, são dois. Isso. Dois coçadores. Vamos ver quem é. O segundo que entrou aqui, ó. Leila Nepomuceno. É profissional de educação física, é professora de educação física. Advogada também, mais recentemente. Então, Leila Nepomuceno ganhou, pronto, ganhou a faixa pra treinamento funcional. Olha aí. Presentão pra você, Leila. Leila, oferta aqui, da Farmashop, aqui, pros ouvintes do Conexão. O terceiro... A terceira... Ou o terceiro ouvinte, internauta, foi a Ângela Andrade. Deixa eu ver se é a Ângela... É a Ângela que é jornalista? Deixa eu ver aqui. É, a Ângela é jornalista, exatamente. Tá aqui. E ela é de Mazagão. Ó, vai pra Mazagão esse brinde, então, portanto. Minha parceira, minha amiga de longa data, né, Ângela? É, a Ângela trabalhamos na rádio difusora de Macapá. E depois ela teve uma experiência fora da Macapá. Hoje em dia, ela está lá em Mazagão, na terra natal dela, com sua família. Ângela, então você ganhou. Ela é mamãe, está com um bebê novo. Pronto, o massageador capilar, esse neném vai... Ele não vai dormir, ele vai apagar agora. Você vai... Você vai dar um negócio, um sonífero... Muito top. O massageador capilar para Ângela Andrade vai pra Mazagão esse brinde. Cara, que legal. Nunca dei tão... Nem o Costa Filho e o Rodrigo dão tantos brindes assim. Com o... Como é que é o programa deles? Me deu um branco agora. Hein? Da hora do almoço, meu Deus. Deu um branco aqui. Efeito do Covid. José Souza. José Souza, ele é filho de ninguém mais, ninguém menos que o mestre Sacaca. E o José é da Marinha do Brasil, está na reserva, já está aposentado, mas é advogado. Então o José Souza, comandante da Marinha, aposentado. O que a gente dá pra ele? Vai pular a corda que ele está com a barriga grande. Não passa mais no TAF, o José está aí, pula uma corda para fazer aquela ginástica básica aí. O que mais? Próximo ouvinte premiado aqui. Margarete Marques. Ela é agente de viagem, é guia de viagem. Não, a Margarete é agente de viagem. É vizinha da gente aqui. Tem uma agência de viagem aqui. O que a gente pode dar pra ela? Ela é massajador, uma empresária que está sempre estressada. Pronto. Massajador capilar para Margarete Marques. Vizinha da rádio aqui. Quem mais? Quem mais quer ganhar prêmio? Entra aí na live. Olha uma corredora de rua aqui. Angelina Lacerda. Angelina Lacerda, o que você vai dar pra ela? Uma mãozinha, né? Uma mãozinha pra coçar a costa, pra coçar a panturrilha. Enfim. Tem até uma história muito bacana de um casal de idosos que estava na cama já pra deitar pra dormir. E aí o marido passou assim, aquele cafunezinho aqui atrás da nuca, da mãe, da esposa. Depois foi atrás da costa, depois atrás do bumbum. Ela ficou... O velho tá aqui e tá hoje. Depois ele virou pro lado. Virou pro lado e ficou assistindo televisão. Ele disse, por que tu parou hoje? Já achei o controle da televisão. Ele tava só procurando o controle da televisão. Então já marcou o nome aí? Sim. Angelina Lacerda ganhou outro bracinho. E a caixa vai ficar pro consumo da equipe aqui. A caixa de bumbum. Tem mais um brinde. Ah, tem mais um brinde. Também foi doado pelo membro da minha família. Minha irmã trabalha com bolos. Sério? Então, ela doou pra me oferecer de brinde um bolo vulcão de chocolate. Bolo vulcão de chocolate. Uma delícia o bolo vulcão. E ela trabalha com bolo? Trabalha com bolo. Tem nome? Tem onde acha? Algo doce festas. Algo doce? É, algo doce festas. Olha aí o nome. Bem criativo, né, Breno? Breno, fala aí. Tá calado hoje. Sabe por que foi no show Nana Vitória? Ficou rouco lá? Foi? Ô, Breno, fala aí, cara. Liga o microfone aí. Pode procurar no Instagram. Oi, bom dia. Algo doce festas. Desligado essa câmera aí. É? É. Aqui. Pensa que vai fugir? Não vai fugir, não, rapaz. Aqui, Breno. É aqui a dela. Essa aqui é do Breno, aqui. Tá longe, né? Tá. Vê se deu aí, Breno. Ele aqui deu um bug legal aqui, Breno. Ah, tá aqui. Todo mundo na câmera agora. Vê se tá bom. Mostra a tua câmera no ar aqui. Pera aí que... Olha, a nossa próxima entrevista, A entrevistada tá ligando aqui. Já, já vou fazer contato com ela. A doutora Gil. Doutora Gil, vou chamar o intervalo. Já, já retorno a ligação pra senhora aí. Tá bem? Só um instantinho aí. Só um instantinho. Fala com a doutora Gil fora do ar aqui, por favor. É a nossa próxima entrevistada. Olha, nosso tempo aqui ficaríamos a manhã inteira. Mari, queria te parabenizar. Agradecer pela confiança de ter vindo aqui, de ter se inscrito nos cursos do Cebra. Você fez dois cursos lá? Dois, e agora segunda-feira vai ter mais um. Acho que é o último dessa etapa de... Você fez o que já, que você já treinou lá? É... Fotografia? Fotografia. Pra rede social? Isso. E... Instagram, talvez? Facebook e Instagram, isso. Acho que... E teve aquele do Canva, né? Da... O Canva que foi o melhor, agora o último. Isso. Eu gostei mais. Mare, muitíssimo obrigado. Vamos reeditar essa parceria. Conte com a gente. A Farma Shopping será muito bem-vinda. Se tiver novidades, quiser compartilhar com os ouvintes da rádio, com os nossos internautas aqui, por favor, o canal tá aberto e fique à vontade. Certo. Só reiterar sobre o brinde do bolo. Tá. Pra ser retirado no Algodôce Festas. O brinde, tá. É. Aí eu vou deixar o contato, né? A pessoa que... Que... Que ganhar, pode retirar até o final do dia, na loja. Ah, então tem uma pessoa aqui, ó. Que tá na vez aqui, ó. Marileia Maciel. Marileia Maciel. É... É jornalista. Cara, eu fiquei até com a voz embargada agora. Porque a Marileia, ela publicou na rede social, deu publicidade, de que ela tava travando uma luta também contra essa doença, né? E... De uma forma muito corajosa, muito franca. Estamos em pleno outubro rosa. E... E as coisas estão indo bem, né? Com a Marileia. É... A partir... De começar logo cedo o tratamento. E ela tá indo muito bem. Enfim, é pra você, Marileia. Tá bom? É uma super oferta da bolo... Algo doce. Algo doce. É algo doce festas, não é isso? Isso. Ganhou um bolo... Como é o nome? Bolo de chocolate vulcão. Vulcão. Bolo de chocolate vulcão. E pra Marileia, que é um verdadeiro vulcão pra trabalhar, ela trabalha em mil e uma assessorias. A gente brinca com ela. É uma mulher muito aguerrida, uma empreendedora incrível também, como comunicadora, como jornalista. Ela tem várias missões aí e essa, claro, a luta pela vida. E tá dando muito certo, graças a Deus. Você é uma mulher abençoada, Marileia. Então vai pra você, um bolo vulcão de chocolate, oferta do algo doce. Tá bom? Onde é que retira? Onde é que fica o algo doce? É... No Morada das Palmeiras, Rua das Atas. Morada das Palmeiras... Eu vou deixar o contato da moça lá. Rua das Atas. Tá bom. Você me passa, daqui a pouco eu dou a orientação pra Marileia. Tá bom? Valeu, Mari. Muito obrigada. Tchau, tchau.